Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho e o Gabriel tá tranquilão, né? Ele tá meio que de boa ali. Bom, no episódio passado eu consegui construir a parte onde eu vou começar a fazer a plantação de arroz, mas eu acho que eu demorei demais pra pesquisar o painel solar, talvez. Porque eu já tô chegando no inverno e no inverno não tem luz, né? Não tem iluminação no inverno, só tem vento. Eu acho que era melhor eu ter investido em outra turbina de vento, talvez. Não sei, agora eu não tenho aço pra isso, né? Agora eu vou ter que me virar com o que eu tenho. O Gabriel tá fazendo a pesquisa do... daqui do microeletrônicos, né? Tá fazendo a pesquisa de microeletrônico e não tem jeito, essa é uma pesquisa muito importante. Só que eu só tenho nove refeições e eu não tenho como construir o meu fogão, eu não quero cozinhar no fogo. O problema é que eu tô com medo que o Gabriel, ele tem somente 3.64 de cozinhar. Isso faz com que ele gere comidas que tem uma chance de... cadê? Chance de envenenar na comida, 2%. Isso é ruim. Isso é bem ruim. E fora isso, ainda tem a chance da carne, né? Porque a carne, ela também tem a chance de envenenar. Então soma esses fatores e no final vem a chance de... deixa eu acelerar o jogo, né? No final vem a chance de envenenar ou não... da comida sair ou não envenenada, né? E isso aí é um problema sério atualmente. Eu ainda tenho nove refeições, vamos ver, eu vou esperar um pouco. Vou manter o fogo aqui, eu vou esperar, vamos ver se cai alguma cápsula pra eu continuar com o processo aqui, né? Se caiu uma cápsula, eu vou lá, pego o material, é... processo. Eu preciso do quê pra fazer o fogão? Fazer o fogão elétrico, eu preciso de dois componentes e 80 aço. Eu só tenho 16 aço. É pouco, né? Não dá. Fogão abastecido e o fogão... não tem jeito, só com aço. Beleza, vamos aguardar aqui, vamos ver se... se caiu uma cápsula aí. Deixa o Gabriel se divertir. Ah não, mas antes... Eu acho que eu vou mudar a disposição dos móveis aqui, né? Eu acho que eu vou mudar... eu vou reinstalar isso aqui. Tá, a Eclipse não faz diferença, quer dizer, faz por causa da energia, né? Vou ter que ficar de olho agora nas minhas baterias. Vou passar lá pra dentro. Agora eu não sei se eu passo pro lado de lá a minha cama. Vou ter que ficar de olho na energia. Se eu colocar aqui, eu não tenho onde pôr a mesa. Se eu colocar aqui, eu consigo pôr a mesa ali deitada de lado. Consigo colocar a tábua atrás e consigo colocar os aquecedores em cima. Acho que aqui é bom. Acho que aqui é bom. Vou reinstalar o banquinho. Reinstalar... Isso aqui. E reinstalar... A mesa. Ó as baterias, ó. Tem que ficar esperto. Tá? Quando a bateria começar a ficar zoada, tem que desligar a luz solar aqui. Por enquanto eu ainda tenho iluminação. Quer dizer, não tem porque eu tô no Eclipse, né? Mas por enquanto as baterias estão segurando bem que tá ventando bastante, ó. E agora desligou pra descansar as plantas, então eu fico um pouco mais de boa. Mas eu quero tirar o material aqui do lado de fora. Tá? Pro lado de fora eu quero trazer aqui pra dentro. Vamos movimentar isso aqui. Sei lá. Pra cá. E o outro... Esse aqui eu tenho que desinstalar, né? Tá gastando energia a toa isso aqui. Desinstalar. Porque aqui eu vou deixar congelar. Aí, chegou uma cápsula de carga. De carga não. De escape, né? Pelada. Sem nada. Qual que é o perfil? Piromaníaco, acético. Tá. Não presta, não. Tá. Vamos desinstalar isso aqui. Isso aqui vai pra lá. A mesa vem pra cá. E a cama... Isso aqui... Eu vou reinstalar. Pode ser aqui? E a cama... Vamos reinstalar ela aqui. Aí, ok. Agora eu tenho uma temperatura boa aqui dentro pra dormir. Aqui fora... Peraí, por que ele não reinstalou isso aqui? Pedaço de espaçonave. Isso é bom. Nossa, um monte de aço. Peraí. Eu vou ter que ir desconstruir. Quanto eu tenho de refeição? Tá. Cinco de refeição. Por que ele não reinstalou aqui? Ah, eu pus pra construir. Que animal. Aí, reinstalar. Vou diminuir aqui a velocidade. Eu preciso trazer as coisas pra cá pra dentro. Vamos expandir essa área. Expandir pra cá. E pra cá agora eu vou trazer... Estoque. Vamos lá. Vou trazer alimentos. Manufaturado. Drogas. Medicamento. Priorizar o transporte do arroz. Tirar do lado de fora ali as coisas. Essas roupas também pode... Vou colocar têxteis aqui dentro também. Não é têxteis não. É roupa. É vestuário. Vestuário. Traz o vestuário pra dentro também. Aqui dentro tá um pouco sujo. Aqui tá limpo. Se eu cozinhar aqui... Eu não tenho tanto debuff, tá? Porque... O ambiente sujo também prejudica... Ah, agora eu não sei, mano. Tá, vamos buscar os pedaços da espaçonave. Como é que tá lá fora? A temperatura é menos 64. Deixa o Gabriel terminar de plantar ali. Colher e plantar. Tem que plantar agora. Mas tá vendo? Ele já tá conseguindo construir um arrozinho já. Beleza. Vamos lá. Vamos começar isso aqui. Cadê os pedaços da espaçonave? Desconstruir. Priorizar e desconstruir. Vai, Gabriel. Vamos ver se é o bichão mesmo. Tá sem orelha? Até que ele chegou rápido. Eu acho que eu vou usar aqui o esqueminha da caravana. Porque eu posso desconstruir tudo de uma vez. E tentar levar o máximo de aço que eu puder. 18, 20, 21. Mano, não é lugar de comer aqui não. Você tá doido? Eu consigo carregar a conta desse aço aqui. 3, 6, 9, 12. Como é que funciona o esquema da caravana? Assim, ó. Você vai lá do lado de fora, no mundo. A primeira vez que você abre o mundo, sempre carrega, tá? Não tem jeito. Até mesmo porque eu coloquei o mundo muito grande, né? O planeta muito grande. Aí você clica na sua cidade. Você forma uma caravana. Você escolhe o cara que você quer. Escolhe a rota. Põe em qualquer lugar com o botão direito. Clica em escolher a rota. E confirma. Tá? Não tem problema. Pode confirmar assim mesmo. Tá feita a caravana. Então agora eu volto aqui, ó. Eu volto pro Gabriel. E agora eu posso fazer isso aqui, ó. Selecionar o Gabriel, ó. E eu posso colocar carregar na caravana, ó. Daí eu seguro o Shift agora. Carregar. Carregar. E carregar. Aí ele vai pegar as coisas, ó. Ele tem a capacidade de carga maior. Tá? Ele aguenta até 35 quilos, ó. 27, 34, 30... Ah lá. Pegou tudo que deu pra ele carregar. E agora ele volta pra base. Beleza. Vamos acelerar. Ele volta com muito mais material do que ele voltaria. Aí. Agora eu desfaço a caravana. Olha lá. Agora eu tenho material ali fora. Não tenho material suficiente, né? Mas tem um materialzinho ali fora. Aí eu fico repetindo isso pra pegar coisa. Às vezes não vale muito a pena. Que nem, por exemplo, aqui. O aço ele é muito pesado. Né? O aço é pesado. Então, tipo... É... Acaba sendo meio que... Não vale a pena você fazer isso com o aço. Mas, tipo, quando for muito item... É... Ele tem um limite de carga, né? De quantidade. Então se o item for leve, mas tiver muito, vale a pena fazer isso. Ó. Vou deixar ele fazer aqui. Vamos ver. Não. Priorizar o transporte. Priorizar. Priorizar. Olha lá. Tá vendo? Ele conseguiu carregar 63 de aço. E aí isso não tem nada a ver com o peso aqui da caravana. É meio complicadinho, mas... É isso aí. Basicamente... Ih, não era pra ele ter saído de novo, não. 63 graus? Saúde. 19? Será que dá pra deixar... Não, não é melhor não arriscar. É muito perigoso. É... Agora... Pode... Cair o outro pedaço de espaçonave. Peraí, quanto eu tenho de aço já? Já dá pra fazer o fogão. Aqui dentro tá limpo, ó. Poderia fazer o fogão aqui. Só que se eu for fazer o fogão ali, eu tenho que manter esse ambiente o mais limpo possível. Produção. Fogão elétrico. Uma temperatura. Vou cozinhar um pouco mais devagar. Ok. Fazer mais um banquinho. Priorizar o trabalho. Como é que tá a saúde do Gabriel? 4.5. Beleza, dá pra ele pegar mais coisa. Ah, caiu aqui do lado. Nice, ó. Conseguiu pegar tudo. Gabriel tá indo bem. Comeu, beleza. Tenho duas refeições ainda. Eu tenho que fazer o seguinte agora. Eu tenho que colocar pra que ele faça a faxina primeiro, antes de cozinhar. Então aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2. Tem que for repousar no 1, né? Esqueci. Tá, eu quero que ele primeiro faça a faxina e depois ele cozinhe. Eu quero sempre que a cozinha esteja limpa. Vou colocar o açougue do lado de fora, pra não sujar lá dentro de sangue. Tarefa. Esquaterjar a criatura. Sempre. Não vai só desconstruir não, né? Tá bom. O range tá generoso, né? Vamos olhar a temperatura aqui. 12. 12. Descansou, limpou, voltou, beleza. Deixar acabar todas as refeições embaladas ou não? Peraí, deixa eu mexer nas políticas de droga aqui. Sem drogas, beleza. Aí voltou a pesquisa. Aqui não tem nada pra fazer. E vamos começar a cozinhar aqui. Fazer tarefas, adicionar, refeição simples. O certo era fazer tudo, né? Deixar pronto já tudo. Fazer sempre. Ok. E agora é só a questão de esperar o próximo evento, né? Deixar o range mandar o próximo evento aí. E ir continuando com a pesquisa. Vamos ver como é que ele vai cozinhar as primeiras refeições. A velocidade que ele vai fazer. Tô tomando um pequeno debuff aqui fora, porque tá muito frio, né? E eu tenho que ficar de olho na lâmpada aqui. O desertor. Vermissão, vamos ver. Antal Nikipus, um engenheiro de infantaria, está chamando por perto. Ela abandonou o exército do Império do Exército e está sendo caçado por um quadrão de lealdade. Ela deseja se juntar a você. O que vai vir atrás dela? Não, peraí. Não conhece a localização. Eu posso... Tá, ela sabe onde tá essas coisas aqui. Amplificador psíquico, silenciador psíquico. Treinador psíquico pra dar o pulso berserk. Treinador psíquico pra dar o teleporte caótico. E treinador psíquico pra dar o fardo. São três habilidades, tá? Vai aumentar as habilidades. Cuidado. Se você aceitar em equipe, vai vir um soldado atrás? Mano, eu acho que... Não, não. É melhor não. Eu acho melhor não. Porque eu não tenho comida. Pra começar, eu não tenho comida o suficiente pra eles. Eu precisaria de outra cama. Um ficaria acordando o outro o tempo inteiro. Eu não tenho espaço. É melhor não. É melhor... Tá limpo aqui? Tá limpo. É melhor manter o Gabriel aí... Tranquilão aí, do jeito que ele tá. Vamos ignorar essa missão. Deixa pra lá. Ele tem que cozinhar. Depois que ele cozinhar, ele tem que fazer as pesquisas. Mantenha aqui limpinho o Gabriel. Aí, boa. Vamos deixar ele fazer a pesquisa dele sossegado aí. Ok. Durante a pesquisa, apareceu um grupo caçador de humanos. Vamos dar uma olhada. É uma puma. Vamos ver até que temperatura que ela suporta. Menos 25. É. Não preciso nem falar o que vai acontecer com ela, né? Uma puma no meio do gelo marinho. Ficou termia, né, mano? Na certa. Não preciso nem fazer muita coisa. Deixa ela ficar rodeando aí fora. Não tem nada pra ela comer. Já já ela cai. E vai virar rango pra mim. Muito obrigado, Ranger. Germadura por frio. Caramba, não caiu, hein? Aí, caiu. Ela vai morrer. E eu vou pegar o corpo. Morre, bicho maledito. Aldeão se junta. Caramba, eu corri de pegar um. O que você tem de bom aí? Se for ruim, se for um colôno ruim, eu vou deixar morrer. Menos 15. Refeição sempre... Qual é o meu social com ela? Acabou de entrar, mas vamos ver. É rival. Os dois são rival. Então, se ela morrer, o Gabriel ainda pega um buff. Mas vamos ver o que ela tem aqui. Animal, cozinhar, atirar. É um purista do corpo ágil e incapaz de arte. Sabe o que vai acontecer com você, né, Sofia? Quando você morrer, você ainda vai dar um buff pro Gabriel. Muito obrigado. Bem-vindo ao mundo de Rio World. Será que ela chega lá? Se eu soltar a pausa, chega, né? Ok. Entrou mais um e me deu a chance. Deixa eu ver como é que vai ser. Vai ser... O nome da facção é desafio congelante. E o nome da colônia é Gabriel Bicho Solto. Gabriel Bicho Solto. Pra quem não conhece a expressão, um e é de outro estado aí, Bicho Solto, quer dizer que ele é... É muito bom no que ele faz, tá? Vamos lá. Larga tudo aqui pra mim. Larga as coisas. Vou ter minha? Ai, morrei lá longe. Obrigado por me dar um monte de coisa. Tava precisando. Sem compaixão. Ó, o Gabriel deve ter ganhado aqui um... Um bonuzinho. É, ele ganhou o debuff de colônia e morreu. Mas ela era minha rival. Não entendi bem. Gabriel insultou em flagrante do Kits mãe falando de seus sotaques. É, que eu saiba quando o rival morre... Você ganha um buff, né? Mas... Muito confortável, ok. Toneladas de diversão. Faltou aqui pegar o bicho aqui fora, né? Beleza. Deixa rolar. Nice. Muito bom. Tem uma coisa espalhada no mapa? Acho que não, né? Tem um... Aqui, ó. Quero isso aqui. Quero aço. Cuidado, hein, Gabriel. Na hora de buscar esse troço aí, hein, mano? Muito cuidado. Eita. Corre. Eita. Machucou. Se curou. Deitou pra se curar. Beleza. Deixa rolar. Então, enquanto o Gabriel tava descansando aqui, apareceu uma missão pra mim. Um animal poderoso. Ele tá me oferecendo 33 plaste aço. Pra enfrentar os warg... Eita, nós. Acabou a energia aqui, ó. Preciso desligar o troço aqui. Tá ventando, mano. Por que que essa turbina tá parada? Caravana para... Vermissão. Ah, tá. Isso aqui eu não quero fazer, não. Pode jogar fora. Ah, isso aqui deixa, né? Para as estrelas. A turbina... Mano, tá ventando. Por que que essa turbina tá tão lenta? Ixi, tô comendo 17 aqui, ó. Esqueci de desligar ali fora ali o troço. Mas eu tenho bastante comida. Pera aí, eu não aceitei a missão? Animal poderoso. Aceitar. Cadê? Rapaz, tá frio aqui dentro, viu? Ah, não. Tá controlada agora a temperatura. Conseguiu carregar de novo. Mas tá ventando. Por que que esse negócio tá girando tão devagar? Não faz sentido nenhum, né? Tá menos 92 lá fora. Pera aí, eu aceitei a missão, mano. Cadê o warg? Se você aceitar, os wargs caçadores humanos vão chegar... Em 8 horas. Ah, tá. Eles não vão aguentar nada lá fora, mano. Menos 92? É o warg, mano. Olha o isolamento desse bicho. Ah, ele ainda aguenta menos 40 ainda. Mesmo assim... Tô com dó desse bicho. Sério, meu. Tá tremendo já. O Randy fazendo isso aí, ele tá me ajudando. Ele acha que tá me atrapalhando. Sério. E... Caiu. O bicho é forte, hein? Caiu. Aí, chegou a cápsula. Era o que eu queria. Muito bom. Plaste aço. Posso mandar aqui pra dentro, se plastiasse. É... Eu acho que fica em manufaturado... Não. Recursos brutos. Também não. Eita. Itens. Seria... Ih, mano. E agora? Eu acho que ele pega ali automático, né? Esse warg aqui já era. Vai virar rango. E não é qualquer rango, não. Ranguinho legal, né? Ranguinho pra... Rangão da massa. Morreu. Libera ele aqui pro Gabriel fazer aquela comidinha. Menos 78, menos 53. Toma cuidado que o Gabriel pega hipotermia cozinhando aqui, ó. Nesse frio que tá aqui, ele pega hipotermia cozinhando. Porque tá menos 59 aqui, ó. Menos 60. Ok. Beleza. Deixa o Gabriel continuar na pesquisa aí. Bom, vamos lá. Já tamo aqui no dia... 5 de dezembreiro, né? Tamo... Um terço aí do inverno já passou. E chegou algumas cápsulas de carga. Chapsicóide. Não sei se é uma boa ideia ter isso aqui não, mas... Beleza. É... Eu preciso disso. E preciso disso. Qual que é a distância aqui? Tá, mano. Tá menos 80. Tá, vamos ver o que que o... O que que o Gabriel consegue aprontar nessa distância aí. Vamos ver. Tá de olho no menino. Menino é bom, mas... É longe, hein, mano. Nossa, é bem longe. 37. Se quiser sair de novo. 11. Não, não. Negativo. Não vai sair com 9% nem ferrando. Se quiser sair, sai com 0. Aí. Aí nem saiu. Voltou a deitar de novo. Pesquisa tá quase lá, hein. Tá quase lá a pesquisa. Falta pouco. Falta só 600 pontos, ó. 560, na verdade. Menos 93 lá fora. Se vier uma onda de frio agora... Acho que nem o aquecedor aqui dentro resolve. E congelando o humor vai pro... Olha lá. Vai ter um colapso. Fica aí. Tranca essa porta. Fica quietinho aí. Olha o humor voltando. Aí. Tranca essa. Tranca essa. E destranca essa. Nossa, quase. Se ele tem um colapso ali, eu tô lascada. Aí. Volta a pesquisar. De boa. Dá pra ir buscar o outro? Acho que dá agora, né. Vamos lá. Vamos buscar o outro. Ficar de olho aqui. Olha o humor. Absolutamente congelante, ó. Menos 16, ó. Tem um colono não enterrado. Ele tá tomando menos 10, mano. Esqueci. Eita, um meteorito de ouro. É muito longe? É bem longe. É lá no canto. Vou ter que enterrar a filha da mãe ali, que ela tá me dando um debuff. Tá, deixa o Gabriel primeiro recuperar o humor. Fica de boa aí. Descansa. Deixa ele recuperar o humor primeiro. É, não recuperou tudo, porque ele tá tomando... Quando ele pesquisa, ele recupera bastante. Quando ele pesquisa. Aí, beleza. Dá pra enterrar agora. Tinha esquecido do debuff do colono não enterrado, mano. É isso aqui, né. Peraí. O enterro. Tá, tomando menos 10 de graça aqui. Aí, agora eu não tô tomando mais nada. Só as roupas rasgadas, né. Mas não tá... Afeitando tanto assim, não. Caramba, quase. Eu tenho energia pra... Vamos processar aquele... Aquele material ali. Que eu vou precisar. Já, já vai terminar a pesquisa e eu vou precisar de aço. Aí, deu bom. Desliga aqui. Deixa ele recuperar o descanso. Alimentação. Tenho 18 refeições. Será que dá? O Randy precisa começar a mandar algumas coisas aí pra mim, né, mano? Tá dando umas migueladas fortes aí, o Randy, viu? Mas tá bom. É... 75 mais 46. Será que dá desse aço aí, mano? Porque eu preciso construir duas coisas, na verdade, depois da pesquisa, né? Mas beleza. Vamos deixar ele terminar. Vai lá. Mete bronco nessa pesquisa aí. Aí, beleza. Acho que agora ele vai finalizar a pesquisa. 2.987. 3.000. Ok. Peraí, tela de pesquisas. Agora, a próxima pesquisa, vamos começar a pensar... Materiais estéreis? Não. Televisão de tubo, não. Metalurgia, né? Ou metalurgia? Precisa a metalurgia pra gente ir pra usinagem e ir pras torretas. Precisa das torretas. Ok. Agora eu tenho a... Vamos ver quanto é que custa o negócio que eu esqueci. Produção. Não, não é produção. Onde que é mesmo? Diverso isso aqui, ó. Consola de comunicação. 120 de aço e 4 componentes. Vou colocar aqui. Ok. Tive que colocar o material ali pra fora. E eu preciso da baliza... Comercial. Preciso de 40 de aço e eu só tenho 1. Mas eu posso... Desfazer essa faca aqui. É, eu vou precisar de uma cápsula pra... Pra poder fazer o... A baliza comercial. Infelizmente. O que que tem aqui? Isso aqui me dá mais 20 de aço. Mas não é o suficiente. Preciso de mais uma dessas. Tem que esperar mais uma cápsula. Bom, o importante é que tá dando certo, né? Finalizar esse episódio por aqui. Tamo no meio do inverno. Mas no meio mesmo. Tamo bem no meio do inverno. O Gabriel tá indo bem. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto